...vocais assumir todos os deveres do matrimônio. Mário e Michele, vi essa aqui para o livro de matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de vida espontânea vontade que fazeis? Abraçando o matrimônio, vim desprometer amor e fidelidade no outro, é por toda a vida que prometeis? Estais dispostas a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-nos na lei de Cristo e da igreja? Ou para manifestar o vosso consentimento, encerrar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja equivalida, posso ficar de frente para o outro, em as mãos? Mário, queres receber Michele por tua esposa? Diz-lamente ser fiel, amá-la, respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da tua vida? Sim. Michele, queres receber Michele por tua esposa? Diz-lamente ser fiel, amá-la, respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da tua vida? Sim. Deus, confirma esse compromisso que é manifestar-se perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe, porque Deus uniu, bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. as alianças. As alianças. te perdi. e tu está Em amor, meu irmão, como a ciência do amor? Eu sou tantas coisas a dizer, mas como é ser que dá? O que aconteceu, não vou amar, se não vai me deixar. O que aconteceu, não vou amar, se não vai me deixar. Pois tem cruzeiro, um rei triste, mas que não quer mostrar mais. Nesta noite, o amor chegou. Deus abençoe essas alianças e lhes entregar o outro em sinal de amor e liberdade. E o Pai, o Espírito Santo. Para os dois, cansados de esperar, para se encontrar. Michel, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mário, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a todos que estendam sua mão direita, para que juntos possamos abençoar o casal. Irmãos e irmãs, em Cristo invoquemos as bênçãos divinas sobre este casal, para que Deus sustente com seu auxílio aos que enriqueceu com o matrimônio. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem e quisesse obter de bênçãos a sua união, nós vos pedimos por estes vossos servos que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio. Deis-nos as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa, Michel, sobre Mário e o seu companheiro de vida, que a força do vosso Espírito inflame o alto dos seus corações, assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, adorne, filho e seu lar, enriqueça a igreja, sirva a todos de exemplo, na alegria vos douve e na tristeza vos procure, siga em seus trabalhos a vossa assistência e nas aflições o vosso consolo, que ele celebre com seus irmãos e irmãs a sagrada que urgira e dê ao mundo o testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possamos, amigos que o servam, chegar ao reino do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Feliz são vocês dois, Amém. 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 Amém.